oi hora de começar né eu não sei nem qual marcador eu começo esse é novo chegou ontem olha luca te amo vamos começar o príncipe ele estava caçando desde o momento em que ela foi tirada dele eu tô lendo aqui né já comecei o primeiro capítulo que tem aqui a introdução é o príncipe a princesa eu tô com meu deus é meu casal mas é que tá falando aqui que o a ed já se reuniu com a devastação gente finalmente eu estava esperando a devastação aparecer desde quando a ed apareceu legal agora eu quero ver a devastação aqui tá e pelo jeito que passaram foi meses depois que a a ilim foi presa né então quero saber como é que estão mantendo o exército do ira um afastado né porque até eles esperar ilim ira um é a oportunidade dele de atacar é que ele não sabe que a alissandra ainda deve estar mantendo ali o personagem né mas é agora é o momento dele atacar gente ele devia estar atacando eu quero saber como é que estão mantendo o povo de moratti hoje né que tá falando aqui né que ele até ajoelharia agradeceria os deuses se continuasse mantendo o exército olha minha testa gente que coisa horrorosa longe mas vamos ver como é que tá gente eu tava com saudade bebê eu quero ler aqui agora gente depois a gente conversa mais eu sabia que o ed não tava meio putinha com a alissandra mas eu não sabia tanto né que ele tava nervoso com a alissandra tomar o lugar da toma o lugar da ilim né agora três coisas que eu já tô sabendo no livro que eu vou falar aqui que são mortes das 13 incluindo como é que é o nome dela gente asterim já fiquei decepcionado com isso de morrer as outras asterim ficasse e o gabriel que eu também fiquei sabendo que ele morre então é esses foram os spoilers que eu tomei durante o livro li também que o final vai ficar ele e roland vamos ver como é que vai ser a jornada até isso né a gente vê se a gente gosta ou não mas eu fiquei muito decepcionado que o povo me não deu tanto spoiler gente pedi tampa não me dá spoiler ai deus agora começar e lendo aqui na página 17 ainda eu tô me segurando sabe eu tô lendo assim havia outras vidas em risco eu não tô conseguindo ler rápido porque é o último é mil páginas mais mil páginas passa assim gente o meu Deus do céu eu quero spin off tá bom sara spin off tentar ali só até a página 50 não prometo nada que eu consiga me controlar até lá eu tenho que ler que falta 20 páginas para terminar ali o fahrenheit mas eu quis começar logo esse daqui então vamos focar nesse daqui aí eu tô ali tentando enviar o blog desde cedo porque o blog tem quase uma hora e tem 59 minutos tá ali tentando enviar tá no 77 por cento ainda e falta duas horas internet pobre é uma tristeza vocês que pediram alguns vlogs a grandes longos então lidem com isso e isso daqui eu tô sentindo que vai ser muito grande muito só dá uma olhadinha no tamanho desse livro tá bom já vou preparando vocês tá com pessoas eu também porque eu gosto de falar página 30 começar no capítulo 2 agora é eu tô aqui pensando uma coisa a meio que vai ser muito combatida primeiro e o era o ano vai ser por último como é que vai ser gente todo muito ansioso o aédio tá aqui revoltado com a calissandra vai ficar o pau quebrando entre os dois eu tô adorando tá muito divertido mas o era o ataque eles não sabem o porquê era o ainda não atacou eles estão aqui na expectativa com medo de ele atacar onde eles não estão prevendo ele acabou de atacar pelo norte ali e eles já vão ter que juntar uma tropa aí pra lá o pau tá quebrando quero saber cadê o chau que até agora não chegou chau já era para aqui não próximo capítulo a elide elide foi atrás dele já é ali gente será que ele vai ser libertado em qual capítulo aqui gente eu tô muito ansiosa ai deus eu quero saber ai eu não quero saber de nada tá muito bom aqui gente adoro o trono de vida vamos ver o que que vai dar aqui né tô aqui passando as páginas assim ó e lendo algumas coisas já tô com medo de pegar um spoiler mas eu tô gostando muito aqui do de como é as coisas tá indo né já tô no segundo capítulo aqui expectativas lá em cima agora vamos ver que vocês vão achar ele logo o chau vai chegar com as tropas dele como é que vai funcionar isso aqui e por onde anda manon e dorian porque disse que os dois estão sumidos quer saber por onde que esses dois tá indo que estão precisando deles não sei tô ansioso gente quando que o chau vai aparecer aqui pra que eu contar que a Maeve não é quem todo mundo pensa ai tô ansioso tô ansioso ansioso tô na página 51 eu vou parar agora pra eu poder comer que eu tô com fome mas isso gente desde o último momento do vídeo até agora já passaram quase 3 horas que eu comecei a ver vídeo no youtube fui vendo fui vendo fui vendo e acabei esquecendo de ler esquecer não né eu tô fazendo hora para me ler esses livros eu vou mentir para vocês ó é o último eu vou fazer a hora tá difícil cara tá difícil esse é o último meu coração não aguenta mas a gente já viu aí a Eileen sendo torturada Dorian tá ali meio que questionando o papel dele nisso tudo e eu tô adorando muito ver eu desenvolver disso né a Eileen ali gente cadê a Helena né porque a Helena para estragar a vida dos outros ela aparece sim cadê a Helena para ajudar a salvar a Eileen ali nesse momento hein Helena tô no ódio da Helena falei que essa alguma coisa foi me comer depois eu volto para ler mais um pouco e conversar mais um pouco com vocês eu acabei de postar um um vlog o VLPR 11 então vai lá dar uma olhada também tá vai assistir esse outro vlog de leitura tô com fome deixa eu ir ali o Dorian chamou o Gavin aqui para poder bater um papinho tô adorando porque o Gavin veio todo esse arrogante todos querendo para cima do Dorian falou minha filha abaixa a bola aí essa merda toda acontecendo aqui é por culpa da sua esposa tá o Gavin já veio eu vou perder minha esposa ela vai desaparecer que não sei o que que tem se eu fosse o Dorian ia falar bem feito acho é pouco tá porque eu a Eileen vai ter que se sacrificar por causa dessa rapariga tá bom você cala a boca fica quieto no seu canto e responde o que que eu quero fé adorei que o Dorian jogou na cara dele que essa merda toda acontecendo é por culpa da Helena tá porque se não fosse Helena essa merda já tinha acabado há muito tempo culpa é da Helena vamos ver o que que o Dorian vai responder aqui o que o perfil pode tá quebrando tô adorando esse conflito tô adorando esse tumulto página 52 meu povo acompanha a leitura aí comigo vou te falar que eu achei um absurdo esse papo todo do Dorian mas do já tô no capítulo 5 página 56 mas vamos falar sobre o capítulo 4 é antes do absurdo né do Gavin mas do Dorian aí eu adorei a Manon ter aparecido na hora que eu li Manon eu falei ah Manon caralho adoro ela mas aí o que que pega gente a Manon mas a turminha dela lá aí adorei que tem as bruxas flertando com o Dorian e eles não sabem muito bem é qual a relação do Dorian mas da Manon então é mas mesmo assim a Sorel não é que fica ali flertando com o Dorian gente adorei isso também é a questão ali dele sair de fininho invocar o Gavin pra poder conversar com ele eu gostei muito do Dorian ter jogado na cara dele que a culpa de tudo isso que tá acontecendo foi da Helena e mesmo assim o Gavin ainda fica protegendo a Helena aí o Dorian ainda joga na cara dele você não me fala porque você não quer porque na hora que a gente descobrir essas três chaves fazer o fecho tchauzinho pra Helena agora uma coisa que ele falou aqui que eu achei interessante é que a pessoa que se sacrificar pra fazer o fecho também vai sumir né assim como a Helena só que até então não tinha dito isso que eu não me lembre que eu me lembre não tinha dito isso porque a mãe da Helena que se sacrificou pra fazer o fecho ela não sumiu igual tá falando que vai sumir ela ela ficou ali em espírito né até porque ela era deusa então talvez foi por isso que ela sobreviveu após né sobreviveu no além mundo né então é interessante jogar isso agora né pra gente mas ele falou um negócio ali de que talvez há aí maneira de acabar com o Erawan sem precisar fazer o fecho e eu acredito que há mesmo porque a Maeve não precisou fazer fecho em momento nenhum pra poder mandar os outros dois embora né o Orcus mais o Mantix ela não precisou fazer fecho pra poder mandar eles embora e conseguiu mandar eles embora então eu acho que a Maeve vai ter parte aí nessa descoberta de como acabar com o Erawan sem precisar fazer o portal sem precisar fazer o fecho né pode abrir o portal ali com as chaves e mandar eles embora mas sem precisar fazer o fecho e se sacrificar pra poder morrer alguém né gente o Dorian tá todo querendo se sacrificar aqui eu não tô feliz porque eu gosto muito do Dorian Dorian é meu menino de ouro gosto muito dele e eu não quero que nem ele nem Aileen se sacrifiquem então eu tô torcendo pra que eles achem outra maneira de acabar com o Erawan e eu achei aqui muito da audácia do senhor Gavin vim jogar na cara do Dorian que ele não era um príncipe muito bom amor primeiro que na época que o Dorian era esse príncipe aí que o Gavin falou ele nem sabia de tudo que tava acontecendo os poderes dele nem tinha acordado ainda tá e outra ele não pode falar nada porque foi a Helena que causou isso tudo a culpa é da Helena independente se o Dorian tava sendo um bom ou mau príncipe e outra ele citou o irmão dele aqui faz tempo que ele não citou o irmão dele né ele citou o irmão dele aqui e outra coisa gente citou aqui no momento é ele perguntando se ele é humano porque o momento atrás ele tava se questionando que o pai dele mas a mãe dele fabricaram ele enquanto o pai dele ainda era vulga o sangue do pai dele era preto de vulga então o que ele é temos aí esse mistério eu acho que eu falei sobre isso também no vídeo do Dorian se não me engano né falando que o pai dele teve ele enquanto ele tava possuído ou foi antes eu fiz esse questionamento também agora bacana que a Sarah trouxe isso à tona e vai responder aqui pra gente porque ele falou que não vai ser ele que vai responder essa pergunta então vamos esperar aí pra achar quem vai responder né a gente leu o capítulo 5 e foi o capítulo narrado pelo Lorcan pelo Lorcan e pelo Hoand e aí é a primeira vez que a gente vê o Hoand nesse livro em primeira não na verdade segunda que tem aquele prefácio lá o príncipe né e aqui a gente vê o Lorcan que o Lorcan tá ali todo sentimental pro lado da Elijah a Elijah tá cagando pra ele e eu tô adorando que a Elijah tá assim com ele porque eu nunca gostei do Lorcan gente eu não vejo esse amor todo que o povo tem por ele ele é um chato ele é um escroto ridículo ele vendeu a Elin agora ele vem com esse papinho não tava restejando pra Maeve tava restejando até a Elin seu cu ai desculpa eu não compro a Elijah não comprou porque ela não é trouxa do jeito que ele achou que ela seria tá Sarah para de tentar jogar esses machos ruins em cima delas não deixa ele morrer sozinho igual a Elijah falou que ele ia morrer sofrendo pagar pelo que ele fez esse miserável mas o Rowan tá todo aqui sofrendo por causa da Elin e eu entendo gente a Elin tá e o próximo é o Chau acabei de ver aqui Chau Irene mas ele tá ali sofrendo por causa da Elin eu entendo ele que eu também tô só de pensar meu bebê sendo torturado pela Maeve e eles tem que encontrar ela logo gente eu acho que o Erauan não vai esperar pra sempre não uma hora ou outra ele vai começar a atacar e o povo vai ver que a Alessandra vestida de Aelin não é Aelin de verdade aí o pau vai quebrar a gente precisa agilizar esse plano esse processo logo mas o caso é isso né gente vamos agilizar aí eu tô com sono mas eu vou ver um episódio Friends depois eu vou ver um filme que o último verão aquele que eu falei que eu ia ver depois eu volto a ler o livro né porque assim eu me manter acordado ter que fazer café ali porque eu vou virar a noite lendo Reino de Cinzas esse fim de semana vai ser pra ler Reino de Cinzas eu espero a gente lê o capítulo 6 aqui gente me responde a Irene tá grávida ele não pode estar grávida no meio de uma guerra a Irene me inventar de estar grávida não ela é louca ela e o Chau tão querendo o que gente não eu me recuso acreditar que ela engravidou no meio da guerra meu Deus o que que esse povo tem na cabeça gente no meio da guerra a mulher grávida cada uma viu é a gente tá aqui vendo aqui nesse capítulo do Chau a gente viu que eles não sabem aonde exatamente eles tem que ir né eles tão ali passando pro charco lavrado e e chegando a Darlan gente dois meses no mar e só isso sabe foi pouco que eles andaram ali esses barcos tá muito devagar Nesrin mais e o Sartak acabaram de atacar um grupo ali de soldados ali eles devem tentar conseguir formação ali pra gente né que a gente tá no escuro mas eu tô gostando muito do rumo que a história tá tomando Irene grávida vou esperar que isso não tá mas gente o povo tem que engravidar depois que a guerra acabar durante a guerra se ficar grávida minha filha dá ruim mas foi legal ver o Chau aqui finalmente eu quero ver logo eles chegando lá logo junto com o povo né com o grupinho de a Darlan de a Darlan não o grupinho ali da Eileen que tá lá em Terracene então eu quero ver eles chegando logo e ver será que eles vão contar pro Chau o que realmente aconteceu com a Eileen ou ele também vai ficar no escuro mas acredito que não acho que acredito que eles devam contar sim o que aconteceu com a Eileen pro Chau porque o Chau também faz parte do grupinho VIP ali querendo ou não eles devem contar sim pra ele pros outros que não mas eu quero ver esse encontro da Irene com a Eileen a Eileen e Lissandra né porque a Irene vai chegar toda ah foi você que deixou o dinheiro pra mim aquela cartinha eu tenho papel até hoje a Lissandra vai ficar tipo então quem é você sabe então tô esperando por isso é mas tá eu tô na página 78 capítulo 7 aqui né começando capítulo 7 que vai ser sobre Dorian eu quero ver o que o Dorian vai fazer agora que ele sabe que a terceira chave tá em Morat ele deve separar um grupo ali de das 13 e com ele não pode gente porque o Dorian tá com as duas chaves no bolso ele não pode ir Morat com essas duas chaves ele tem que esconder essas chaves ele tem que evitar o máximo ficar perto do Irawan com essas chaves porque senão o Irawan acaba tomando dele e aí já viu vai dar ruim com certeza será que Irawan vai conseguir em algum momento pegar essas outras duas chaves e chamar os irmãos dele porque até então eu acho que os irmãozão estão mortos Maeve só mandou eles de volta né pro reino deles eu acho que mortos eles ainda não estão mas outra coisa que eu lembrei que eu fui ver meu vlog de leitura de torre do alvorecer e lá eu falei sobre o pergaminho que a a Irene encontrou falando sobre o Irawan agora eu não lembro se já revelou o que está escrito nesse pergaminho ou vai revelar agora mas eu estou indo torcida que seja alguma coisa para poder eliminar Irawan sem precisar que nenhum dos dois se sacrifique para poder forjar um fecho né gente não quero isso eu quero os dois vivinhos Helena que se foda a culpa é dela eu ia falar outra coisa eu esqueci o que eu ia falar ah mas é isso aí deixa eu continuar capítulo 7 lido e o que que pega meu povo a gente viu aqui que o Dorian está determinado em ir a Morat mesmo gente ele está querendo morrer essa peste porque ele está caçando em atrás a terceira chave com duas chaves no bolso não vai dar certo isso eu estou sentindo isso que não vai dar certo e se não der certo eu vou dar tanta pena na cara do Dorian mentalmente mas eu estou adorando ver essa tensão sexual entre Dorian e Manu gente que isso se peguem lá vamos para um quarto arrumei um quarto eu estou na página oitenta e oito oitenta e oito não oitenta e eu acabei de ler a página oitenta e seis estou na oitenta e sete agora né começando o capítulo oito então eu estou gostando muito e veio ali a Manon ai gente apareceu a aranha que comprou que comprou não que vendeu a teia de aranha para o Falcon e o Falcon tinha aparecido no capítulo anterior então é apareceu essa aranha aqui e como eu tinha suspeitado ela ia usar a metamorfose dela né que depois que o Falcon revelou seu metamorfo e que vendeu aranha para aranha e tal sabia que ela ia usar aquela metamorfose agora ela falou ali que sabe onde está as croxã né vamos ver se sabe de verdade ou se isso é alguma armadilha alguma coisa do tipo a história ainda está caminhando não chegou naquele ponto ainda mas está caminhando e a gente vai seguindo junto vamos ver o que vai dar nisso né aguentando ver meu bebê sendo torturada está muito difícil ler isso cara e ainda mais com essa trilha sonora gente a Eileen descobriu que Maeve é Vogue ela viu o sangue preto acho que ela ainda está assimilando isso porque até agora ela não falou nada só chorou ali mais o Ferns mas gente o irmão do Ferns do Conan odiava ele gente o que é aquilo ainda acho que a Maeve obrigou ele a falar aquilo porque o Ferns fez tudo para salvar aquela miséria daquele peste daquele homem ele ainda se matou na frente do irmão de outro ai que raiva a gente vai viver sendo torturado cara eu não estou feliz e ela ainda achando que o Rowan não está indo atrás dela é impressão minha ou a Elijah estava certa ela está em Doranelli gente eu estou revoltada eu estou revoltada eu estou aqui pensando acho que eu não vou ficar vindo aqui fazer vídeo a cada final de capítulo não fazer assim ler uns dois ou três capítulos ai eu volto porque senão o vídeo vai ficar muito grande e é porque a cada cap tem cento e dezoito cento e dezenove capítulos aqui cara imagina vai ficar muito enorme estranho mas o mais é isso gente eu vou lhe cortar o cabelo agora depois eu volto para me ler eu estou no capítulo 10 página 102 começar o capítulo 10 assim que eu voltar conta aí para mim como é que vocês estão achando o que vocês estão achando disso tudo acabou o episódio de Game of Thrones agora eu estou chorando de raiva eles estão colocando a Daenerys como vilã cara o Jon como salvador aquele bosta o Jon é um bosta e a Daenerys como a louca eu não estou aceitando isso vocês sabem como é que funcionam meus vlogs gente eu começo a falar dos livros depois eu invento um bocado de coisa aqui para colocar no meio vocês sabem como é que funciona tá então aceitem eu acabei de ver o episódio 4 ai meu Deus minha Daenerys eu estou sentindo que ela vai morrer eu não estou bem não estou bem mas antes deixa eu quieto esse treino que semana que vem eu choro mais um pouco porque eles vão matar meu bebê ai meu Deus ai que triste mas eu queria mostrar para vocês isso aqui que chegou para mim da Luca Marcadores que ela me mandou esse marcadorzinho aqui olha com a capa do livro tá vendo aí aqui vem o olho de Helena e tem uma espadinha aqui também olha aí atrás tem a capinha de trás do livro também igual tá vendo então ó Luca adoro seus marcadores você já me enviou se você não sabe eu mostrei no vídeo do coleção trono de vidro eu mostro os marcadores que a Luca já me enviou então esse aqui foi um que chegou esses dias para mim eu esqueci de mostrar aqui então a gente já está fazendo um vlog sobre o último livro que a gente já vai mostrando eu vou ler mais um pouco aqui livro e vou ver um eu estou terminando de ver um episódio de Friends dar aquela relaxada depois desse episódio de Game of Thrones então vou ler esse daqui estou enviando o vídeo para o canal para o canal não estou terminando de salvar vídeo porque domingo é assim gente eu não funciono mas é isso gente deixa eu terminar de ler meu livro aqui ver o filme ali do último terminar de ver o episódio de Friends eu falei que vocês que eu vi o filme do último verão é muito bom assista deixa eu terminar minhas coisas que depois a gente volta a conversar ódio do Aetio que ódio do Aetio que ódio ele está tratando muito mal a Alessandra cara isso não se faz ai que ódio dele que ódio que ódio que ódio eu acabei de ler aqui o capítulo 10 eu falei que eu não ia vir aqui depois de cada capítulo mas eu estou com ódio do Aetio com ódio muito grande por ele estar tratando a Alessandra mal desse jeito vontade de entrar vai dar um topo na cara dele ai que ódio que ódio cara Alessandra não Alessandra você merece coisa melhor não fica com ele que ódio que eu estou dele que ódio que ódio que ódio mas que merda é essa gente o próximo capítulo é do Chau quanto que essa peste vai se juntar aos outros povos lá que ódio está demorando demais ai que ódio que ódio eles estão aqui decidindo se vão ou não eu estou na página 116 eles estão aqui decidindo se vão ou não ajudar a cidade do Chau gente não vale a pena eles vão perder gente ali tá não vale a pena ir lá ajudar só porque é a cidade do Chau onde ele nasceu não vale a pena gente vai perder soldados ali eu tenho certeza que não vai dar bom vai dar ruim tá então segue o plano vai pra terra sem galera não vai salvar a cidade do Chau que não vale a pena tá bom só queria deixar aqui minha antecipação quando eu terminar esse capítulo eu volto aqui pra falar o que aconteceu de verdade aqui o capítulo da Manon enfrentando as pernas amarelas capítulo que era esse gente capítulo 14 lá ia falar 11 eu já tô na página 134 e o Dorian sabe que a Manon mentiu a respeito de atrair as pernas amarelas pra lá ele só não sabe a razão gente eu já sei ela atraiu as pernas amarelas pra lá pra poder é provar que ela tá do lado das Crochon né e surgiu essa veia aí falando que a bisavó da Manon mas bisavó da Manon não é a Rihanna não a avó da Manon é a Rihanna então essa dali deve ser a mãe da Rihanna a bruxa que forjou o fecho pela primeira vez é o próximo capítulo é sobre elas também mas é duas e quase três horas da manhã que eu vou ir dormir porque eu tenho que acordar cedo no outro dia né gente eu preciso descansar trabalhar é e não é que o povo do Chau ali realmente concordou em ir pro lado da cidade do Chau gente vai dar merda que eles vão perder exército não é uma boa negociação ir pra lá não acho tá acho perda de tempo e salvar a cidade do Chau só porque é a cidade do Chau não vai dar bom tenho certeza sabia que esse moço aqui o Nox era do primeiro livro gente o nome dele me era estranho o jeito dele a atitude dele não me era estranho odeio o Daryl odeio ele porque ele é muito folgado ele acha que manda em alguma coisa aqui o povo tá ali por causa da Aileen você me respeita caralho então tô na página 217 já li uns quatro capítulos eu acho depois da última vez que eu falei aqui é eu tô adorando gente tô adorando tô adorando porque teve o capítulo ali vamos por partes fala do Daryl eu odeio o Daryl ele acha que aquele exército é dele ele tá se achando ele tá querendo ser rei no lugar da Aileen e eu tô pra pegar ele de porrada porque eu não aceito ninguém no lugar da Aileen eu aceito a Alessandra porque faz parte do esquema né agora esse Daryl querendo ser alguma coisa na fila do pão dá vontade de chegar lá ele tá pra cara dele adorei que o Edil fugiu com o exército dele e aquele menino Nox gente eu tava com isso na cabeça eu tô assim gente esse menino ele não me é estranho esse nome eu já vi esse nome em algum lugar eu tô assim será que aquele menino que a Selena mandou embora porque o pau ia quebrar e coisa e tal só que aí ele foi na hora que ele viu a Aileen que aí fala a cara que ele fez eu falei é ele eu tenho certeza que é ele aí depois ele chega na Alessandra e fala então o que é você você não é ela eu falei meu Deus é ele aí ele conta que é ele eu grito eu não servi eu tava no meu intervalo eu lendo aquilo gente maravilha ele ajudou ali o Ed a fugir com o exército adorei aquilo e eu odeio esse Daryl gente eles ficam meio ali que incitando ou ele era muito amigo do Orlon né ou os dois eram amantes que eu não lembro mas os dois ficam falando eles ficam falando do Daryl mas do Orlon numa coisa muito romântica sabe pelo menos é o que eu acho que os dois que ele se acha no direito do trono por causa do relacionamento que ele tinha com o Orlon que é o tio avô da Aileen então eu acho que os dois teve um romancezinho ali sim pra ele estar se achando direito do trono mais do que a sobrinha neta do cara a herdeira do foco em trono outra coisa que eu adorei ali foi o que gente foi a Maeve mexendo com a cabeça da Aileen na hora que ela começou a contar que tava fazendo uns 20 anos gente a Aileen fez 20 anos presa ali o aniversário dela passou e ela tava na 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 prisão ali ou aquilo também faz parte do da da ilusão da Maeve porque eu lembrei agora que eu tive esse conflito de que só se passaram um ano de toda a saga né ali do trono de vidro e eu tô incomodado com isso até hoje então cada livro foi o que? 3 meses né eu não sou bom de matemática não 3 meses dá? não sei deve ter sido mas é isso me incomoda um pouco falar que 6 livros se passaram o que? 1 ano aí já tem e outra coisa que me incomodou foi saber que ali só se passou 2 meses desde o do 5º livro até esse eu queria que passasse mais até porque na capa a Aileen tá com o cabelo grande então era pra ter se passado bem mais tempo do que isso se falasse assim ah passou uns 6 7 meses eu ia falar beleza gostei agora 2 meses eu acho pouco pro começo da história eu queria que eu já tivesse avançado eu acho que o Dorian deve encontrar com o Shao ali na metade do caminho que os dois estão indo pra perto um do outro que antes que é perto ali de Morat se você for olhar o mapa se não me engano e onde ele tá ali no canino branco junto com as bruxas é caminho acho que os dois vão se encontrar ali o Dorian ele tá arriscando tudo gente alguém tem que impedir ele porque ele tá querendo ir pra fortaleza de Morat eu sei que ele tá muito poderoso muito poderoso mas ele ir pra Morat com duas chaves enfrentar um exército e o Erawan tá 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 superestimando muito o poder dele tá se vlangoreando muito porque a Manon fala né que a cada dia ele tá mais poderoso e ele mostra isso que ele tá muito poderoso ele tá agora praticando metamorfose ali eles querem virar metamorfo ali pra entrar lá no castelo mas gente ele tá arriscando muito muito ele ir pro castelo lá pra Morat com duas chaves cara é muito arriscado fazer isso eu não tô gostando desse plano do Dorian eu adoro Dorian mas esse plano dele é uma bosta tá vão me impedir o Dorian aí Manon mas eu acho que ele deve encontrar com o Shaw no metade do caminho ali adorei o Shaw indo visitar o adorei em partes né que eu acho esse plano ridículo tá o que é uma cidade se comparado ao continente desculpa gente mas é verdade e a cidade do Shaw ele não foi nem um pouco imparcial ali sabe ele tá indo defender a cidade dele eu sei onde ele nasceu cresceu sei lá mas mesmo assim ele tá sendo muito imparcial se fosse qualquer outra pessoa querendo fazer aquilo eu tenho certeza que ele não concordaria ou qualquer outra pessoa porque ele tá arriscando um exército parte do exército pra pra acabar com o Erawan pra ir lá e perder gente pra lutar contra 10 mil soldados que tá claramente ali é uma distração sabe então eu acho esse plano dele uma bosta tá arriscando muito ali e cada vida que ele perder do exército a culpa é dele tá eu vou deixar isso bem claro aqui o que mais que aconteceu o a Elayde se infiltrando lá pra conversar com o povo atrás do Caim e será que eles vão achar a Elin gente sem que achar a Elin logo eu tô numa angonia da Elin lá sofrendo sendo torturada e eles caçando ela num zigue-zague dos infernos ah gente achar a Elin logo eu quero a Elin gente junto com eles fazendo um live botando fogo no geral eu quero a Elin uma coisa que eu fiquei em dúvida a respeito disso é uma coisa que eu também fiquei em dúvida a respeito do George R.R.R. Mastin como os capítulos são por ponto de vista eu queria saber como que funciona isso será que ela vai escrevendo na ordem que tá no livro ou ela escreve cada personagem primeiro e depois vai juntando eu tenho vontade de saber isso a respeito disso qual é o processo desses autores quando se trata de muitos pontos de vista porque eles são muita gente é muito ponto de vista mas até agora foi isso que aconteceu eu tô aqui agoniado esperando eu tô esperando meu horário de intervalo pra mim lá e ler mais um pouquinho página 217 povo me dizer até agora como é que tá aí pra vocês provavelmente vocês já devem ter lido nem na hora que terminou isso aqui mas diz aí o que vocês estão achando o que vocês acharam a respeito disso que eu falei sobre o plano do Shao a Maeve tentando entrar na cabeça da Aileen pra ela falar onde tá as chaves eu adorei essa cena gente eu adorei porque mostra como a Maeve é poderosa e ela controla a mente das pessoas ela é manipuladora adora a Maeve página 222 gente o Caim tá tendo torturar a Aileen agora o povo o Rowan Lorcan e Gabriel e Elayde tá tudo pro lado de fora lá arrumando um plano pra poder entrar e entrar se você pode gritar o tanto quiser eu grita grita por favor grita o Rowan tem que escutar grita grita fala socorro o que é isso cara o que é isso capítulo 26 vou começar agora eu acho que eles vão achar a Aileen eles vão achar ela eles tem que achar cara ela tá sofrendo eles tão do lado ali um do outro pelo amor de Deus grita Aileen grita você precisa gritar ai meu Deus ai eles tem que achar a Aileen ai meu Deus eu tô muito nervosa ai vamos ver o que vai dar aqui pelo amor de Deus achou ela achou ela ai que inferno 232 cadê o Rowan cadê o Rowan cadê o Rowan cadê o Rowan pra ajudar a Aileen cara cadê ele achou ela ele achou ela ele achou ela vai se encontrar ai meu Deus ai gente ele achou ela cara ele achou ela 141 ele achou ela ele achou ela cara ele achou ela ele achou ela tá mal ai ele achou ela ai ai deixa eu ver o que vai acontecer aqui agora deixa eu ver 252 elas soltam ela tá solta ai eu tô tão feliz cara foi tão emocionante eles tão falando que ela tá toda arrebentada toda arregaçada magra que nem um palito tadinho meu bebê ai coitada mas eu tô tão feliz que eles acharam ela que eles libertaram ela que ela tá bem em partes ela tá sofrendo tadinha ai meu bebê gente meu bebê a Aileen ali conversando com ela ela piscando ai que dor no coração vou começar o capítulo 31 aqui agora eu não tô conseguindo largar mais agora que ela eles acharam a Aileen cara agora vai ficar bom será que a volta da Aileen vai juntar todo mundo porque eu tô precisando gente esse povo tudo junto de uma vez não tô aguentando mais ver esse povo cada um no canto eu quero todo mundo junto e o abraço que tá namorando gente que coisa maravilhosa meu Deus agora uma coisa que eu não gosto é essa coisa de parceria toda hora tem um parceiro diferente ai não sabe deixa os bichos namorar sem ter essa peça de ai parceiro ah mas eu gostei tanto de ver que o abraço tá namorando fofura mas a Aileen cara ai eu tô tão feliz que ela foi libertada bem feito Caim deve ter morrido sofrendo com dor que desgraçado que é peste será que o Ferns vai sobreviver que ele conseguiu quebrar o juramento dele né ai eu tô tão emocionado gente eu vou assistir um episódio de Friends aqui pra dar uma relaxada antes de voltar a ver a ler o livro porque tá muito tenso cara eu me emocionei muito lendo esses capítulos de libertação da Aileen ainda bem que foi na página 200 e pouca né porque eu não ia aguentar ficar esperando até lá na frente não cara só tem mais o que 700 páginas não é não 650 pra poder ler ai que dor no coração que a pouca acaba e a gente fica como sem mais nada ah deixa eu assistir Friends depois eu volto a ler mais um pouco porque eu preciso relaxar antes de voltar a ler esse livro tô na página 262 capítulo 32 tô morrendo de sono olha só como é que eu tô olha o olho da pessoa como é que tá caído bom o que que pegou aqui gente a Eileen fez o juramento de sangue com o Ferris e ele conseguiu sobreviver que ele tava morrendo gostei mas eu queria que ele morresse porque até agora não teve nenhuma morte cara eu sei que na guerra deve morrer muita gente né mas eu acho que ia dar um peso a mais sabe se ele tivesse morrido ali agora mas eu gostei que ele sobreviveu também porque ele salvou ela cara ele foi muito bonitinho ele vencendo ali o juramento de sangue com a Maeve pra ir lá e ajudar ela a salvar ela e os dois se comunicam só pelo olhar fazendo uns tá perguntando eita tudo bem ela fala tô ele que legal ela pois é ai gente a Eliade ali com eles e tal eu quero ver quando a Maeve voltar e ver que o pau quebrou ali que a Aileen conseguiu fugir e que Cain tá morto porque eu acho que o Hoan deve ter matado ele né porque pelo amor de Deus isso vai dar um quebra pau porque na minha cabeça quando eu pensava a respeito disso eu pensava que pra resgatar a Aileen eles iriam matar a Maeve pra depois sobrar só o Erawan né pra finalizar com o Erawan só que até agora a Maeve ainda tá viva Erawan também eles precisam finalizar um vilão pra poder enfrentar o outro porque não dá pra enfrentar os dois de uma vez né e a Maeve gente eu tô eu tô ansioso pra ler isso aqui cara olha lá eu abri aqui só pra fazer gracinha o primeiro nome que aparece Maeve ai deus tô muito ansioso por esse livro tô muito ansioso pra me terminar de ler ele ao mesmo tempo eu tô fazendo hora pra me ler porque é o último ele é grande mas é o último e eu não tô sabendo lidar com isso sabe expectativas lá em cima o pau ainda não começou a quebrar a guerra ainda não começou deve começar lá no na metade do livro deve começar a guerra aqui abre aqui de novo e tá aqui ó parte 2 deuses e portões aí deve ser o pau quebrando mas uma coisa que eu tô curioso a respeito é porque no outro livro dá entender que o portão tá lá no sul no continente sul então como que eles vão levar toda a tropa do Erauã pro continente sul pra poder mandar eles embora talvez eles consiga abrir um portal ali do nada né não precisa ir lá pro continente sul mas eu ainda tô com esperança de que de que eles arrumem um jeito de acabar com o Erauã e o exército deles sem precisar de sacrifício porque eu não quero que o Dorian mas a Elin morra acabar com essa guerra o Dorian já tá praticamente se entregando pra morte né outra coisa que eu tô vendo aqui que depois eu parei pra pensar melhor é que ele tá sofrendo muito de luto ainda pela Socha e eu tava gente mas já deu tempo de passar esse luto só que não porque assim que a Socha morreu ele já foi possuído então não deu tempo dele ter o processo de luto então ele ainda tá ele voltou agora praticamente né ele ainda tá sofrendo muito ali pelas coisas e tal e ele tá ali destinado a se sacrificar tá ele aí daqui a pouco morram os dois ó o trem passando a gente tô morrendo de calor mas tô no medo de abrir a janela ali o mosquito dar dengue voltar de dengue é horrível ou de ter pegado dengue mas que mais que eu tenho que falar aqui sobre isso gente eu já falei sobre o namoro das serpentes aladas né que eu adorei aquilo saber daquilo adorei gente eu não vejo a hora de todo mundo se reunir eu tô odiando ver esses núcleos separados sabe o Shao ali na cidadezinha do pai dele o Dorian mais as bruxas lá no meio das croxã e o Dorian querendo fugir gente do Dorian vai dar merda vai dar merda bonito e aí lá no outro continente eu quero todo mundo junto em Terracene eu quero todo mundo junto eu não quero mais ver ninguém separado eu tô cansada de ler esse povo separado já tá na hora desse junto ai que eu já tô ficando com raiva o que mais gente tem pra gente falar bom já tô aqui no 260 né praticamente e as minhas impressões do livro até agora é isso né preparação pra guerra já conseguiram salvar Elin então em parte né porque estão escondidas ali ainda falta eles ir pro outro continente pra ele Leia mas a missão agora era pegar Elin eles conseguiram pegar Elin agora vai ter a preparação de verdade pra guerra que teve um ou outro combate ai agora vê o pau quebrar de verdade e e eu e eu esse povo reunido gente eu quero esse povo junto que eu não tô aguentando mais esse povo separado Dorian tá ficando cada vez mais poderoso eu tô adorando Dorian conseguiu mudar a cor do olho dele gente o Dorian tá muito poderoso e não pode morrer eu quero que o Dorian viva e tenha filhinhos imagina se ele tiver filho com a Manon gente imagina uma bruxa com poder de verdade que vai sair dessa cruza gente vai ser muito bom eu quero por isso que eu não quero que ele morra ele tá chegando a ser mais poderoso que a Aileen cara ai eu tô muito ansiosa pra ler essa guerra me emocionei gente na hora que eu tava lendo a respeito do resgate da da Aileen menina porque tava falando que o o Rowan tava no mesmo canto que ela sabe só 3 quilômetros de distância eu tô assim meu Deus corre e a Aileen falando que que não queria gritar lá porque tava sendo torturado que não ia dar esse gostinho falando grita grita carai grita que ele vai te escutar inferno grita gente é muitas emoções fortes emoções aqui de verdade tô adorando agora vou ir dormir porque eu tô cansada amanhã acordo cedo já meia noite 14 amanhã acordo cedo pra ir trabalhar como todo dia eu tô cansada de tanto dormir tarde assistindo série filme lendo hoje eu pretendo dormir cedo tô acreditando muito nisso não mas é isso aí depois a gente conversa mais cheguei fui assistir um episódio de Friends gente como a dublagem de Friends é horrível né na Netflix bom eu tô na página 302 ou 3 303 e eles tão tá no grupinho da Eileen aqui focado neles no momento pra eles sentar achar um jeito de ir embora eles tão numa caverna ali gente que povo pequeno é esse que o Rowan falou que salvou ela uma vez eu não tô lembrada disso isso provavelmente foi no terceiro livro mas eu não tô lembrada gente vocês sabem como é que minha memória é horrível mas teve um momento aqui também onde o Dorian fez uma invocação ali acabou aparecendo a Lady Cal ai gente eu passei a gostar dela depois dos acontecimentos sabe ai ela apareceu pra conversar com ele e eu fiquei Lady Cal mas ai teve ali um momento bacana também que foi a Manon descobrindo ele tá atrás da terceira chave ele ia fugir pra ir atrás da terceira chave ele conseguiu se transformar num curvo ali e ela chegou na hora de falar então qual é que plano é esse quando você ia me contar isso teve um momento mais cedo ali também onde eles acharam os corpos das croxas mortas e a Manon tá se sentindo muito culpada por isso e a cada momento aqui o Dorian mas a Eileen tá meio que disputando quem vai se sacrificar porque nos capítulos do Dorian do ponto de vista dele ele tá determinado a se sacrificar a Eileen tá determinado a se sacrificar também os dois tá meio que mostrando os motivos dele o Dorian tá toda aquela questão de que ele nunca foi um príncipe bom de que ele não vai ser um rei bom ele é fruto daquele cara horrível aquele tirano que tava no poder e a Eileen tá querendo se sacrificar porque pelo tempo que ela deixou o povo dela sofrer pelo tempo que ela permitiu que o povo dela sofresse então os dois tá carregando aí uma carga de culpa muito pesada né então tá bacana acompanhar já tô na página aí trezentos e pouquinha tá na metade do capítulo vou terminar de ler esse capítulo aqui hoje eu pretendo dormir cedo porque dormir tarde não tá dando tá tá difícil a vida e outra coisinha aqui o vídeo ali que eu tava vendo ali eu já fui colocando o programa pra ver quanto tempo que tem gente já tá dando quase uma hora a culpa é de vocês porque eu fiz a pesquisa e vocês falaram que gostam de vídeo longo de vlog longo então minha filha vai assistir vão assistir esse vlog porque a culpa é de vocês e vocês sabem que eu gosto de falar então enfim a galera record anunciou que vai ter um encontro de fãs dos livros de trono de vidro eu queria muito ir mas eu vou tá trabalhando não vai dar pra mim ir será que vai ter gente aqui que me assiste que acompanha meu canal a respeito de trono de vidro que vai pra lá gente fala em de mim pra galera record fala galera assiste o vídeo do Patrick olha só que menino bacana ele fala tão bem de trono de vidro cara nem queima né mas é isso aí gente bora trabalhar aí na divulgação do canal agora eu vou terminar de ler mais um pouco aqui e terminar de assistir um episódio e vou dormir gente mentira vou não ainda é onze e meia da noite eu tenho que dormir até meia noite então é isso aí depois a gente conversa mais sobre sobre a questão do livro então meu povo eu tô na página trezentos e vinte alguma coisa eu acho não lembro porque meu livro tá guardado ali mas é eu tô na já aconteceu algumas coisinhas ali né a Elin teve a ideia de roubar um ouro ali pelo caminho onde eles estavam caminhando pra ir embora tem ali também é a Manon conversando com o Dorian né e ela ficando revolts porque ele não contou o plano dele pra ela e tem razão ela tá ficando nervosa com ele porque cara eu ainda acho que esse plano é uma merda que esse plano dele vai dar ruim com certeza porque ele ir atrás do Erawan que é o grande vilão da história com as duas coisas duas pedrinhas que ele mais quer na vida se não vai dar bom tenho certeza então ela desafia ele ali né pra ele se infiltrar já que ele agora tá como metamorfo pra ele se infiltrar ali no no acampamento da Sangue Azul né porque a Sangue Azul não tinha tanto conflito com as 13 como as pernas amarelas tinha que eu lembro que a já foi apresentada a herdeira Sangue Azul no momento é aquela que perde a a serpente alada em algum ponto no livro né então é eu acho que pode vir uma aliança aí sim porque as duas não são tão inimigas quanto a Manoé das pernas amarelas mas uma coisa que uma coisa que eu fico fazendo é quando eles conversam a respeito de uma localidade onde eles estão pra ir pra outra eu já vou lá correndo no mapa e olho e eles estão nas montanhas ali no branco e vai ir pro negócio do Fering como é que é gente desfiladeiro alguma coisa assim e entre esses dois caminhos tá quem Antica Antica não gente Aniele Antica é o continente sul gente minha cabeça é horrível pra guardar esses nomes mas entre o caminho aí deles tá no meiozinho certinho tá a cidade do Chau então acho que finalmente Dorian Chau deve se reencontrar ali no caminho que eles devem passar voando ali ou então no caminho eles devem ter a notícia de que a cidade do Chau tá sendo atacada eu acho que deve rolar encontro aí sim o Chau tem que pôr juízo na cabeça desse menino pelo amor de Cristo e uma coisa e uma coisa que eu também tava reparando gente é que outro plano que eu detesto é esse do Chau de levar o exército que ele conseguiu do sul pra poder salvar a cidade dele porque vai ser atacada e tal mas o caminho que ele pegou pra ir gente é entre Morat e a Darlan cara as duas cidades que foram foram dominadas por Arauan esse plano dele é uma merda e eu já falei que o que ele perder de soldado ali a culpa é dele o sangue tá na mão dele tá porque eu sou assim eu jogo na cara esse plano dele é uma merda e o que que a gente descobre gente aquilo que eu falei Irene tá grávida e o lerdo do Chau não sabia eu li ela colocando a mão na barriga eu falei que tá grávida o lerdo do Chau não sabia que ela tava grávida ele é muito burro muito burro gente com certeza o pai dele reparou mas gente que momento que momento foi esse que eles resolveram engravidar ai meu Deus do céu a gente precisando da Irene na guerra pra curar pra fazer o exorcismo ali e a menina engravida ai gente eles se precipitaram tá é fim de livro com o povo engravida né antes não mas ok né eu acho que até então foi isso que aconteceu no livro acho que tem mais nada não até agora a Elayde mas a Aileen trocaram um oi tudo bem como é que você tá eu tô revoltado com isso as vezes bateram um papinho se quer só lá no começo que a Aileen ficava piscando pra ela vamos ver o que que sai disso ai outra coisa que eu esqueci de falar que eu tô adorando o como é que é o nome dele gente todo mundo na verdade né jogando na cara do Lorcan que aquilo tudo ali é a culpa dele outra coisa gente eu já falei que eu não shippo Elayde com Lorcan eu acho que a Sarah tá tentando forçar muito o Lorcan a ser bonzinho coisa que ele não é tá eu queria que ele assumisse esse lado vilão dele e a Elayde largasse a mão sabe que eu não tô eu tô achando muito forçado essa conexão dos dois esse relacionamento dos dois não tô shippando não shippo eu quero que ele morra falar a verdade quero que ele morra tô na página 344 aqui pra começar o capítulo 42 eu tenho que falar que eu não gostei do capítulo 41 eu achei muito cedo pra Elin mais o Rowan de já estar nessa intimidade toda sabe pra uma pessoa que passou o trauma que ela passou de ficar meses dias sendo torturada a sendo a pessoa que tava torturando ela mexendo com o psicológico dela do jeito que a Maeve e o Cain fez eu acho muito cedo pra ela ficar do jeito que ela tá corroando sabe e eu não vejo trauma nela do jeito que ela age com ele ele fala que ela tá traumatizada que ele tem que agir de com mais cuidado com ela mas eu não vejo isso nela eu acho que a Sarah não sabe trabalhar esse tipo de trauma na pessoa ela não sabe trabalhar isso nos personagens dela quando os personagens gen exigem esse tipo de emoção sabe esse tipo de carga dramática eu acho que a Sarah não sabe trabalhar isso que eu não vejo os personagens dela sabe quando eles tem que carregar essa carga igual é a Aileen aqui não faz nem três capítulos que eles resgataram ela ela já tá aqui toda saliente com com Rowan eu acho muito cedo pra isso sabe sabe porque eu não me incomodo com isso né que eu vivo falando da cena da praia mas dessa vez me incomodou porque eu acho muito cedo eu acho que não tava na hora ainda de ficar fazendo isso sabe é isso momento do dia pensamento do dia assistindo Friends Phoebe não não gostei do capítulo 42 também porque porque eu acho que a Aileen devia fazer igual a Daenerys fez com Sor Jorah ela gostava de Sor Jorah mas Sor Jorah traiu ela então ela falou não posso ter você comigo e mandou ele embora então ela não pode ficar com o Lorcan que ele traiu ela ela foi ser prisioneira ser torturada por causa do Lorcan ela não pode ter esse cara na corte dela eu acho errado ela fez ali uma coisa que ela pensou que seria inteligente fazer ele fazer o juramento e nisso ele não podia trair ela só que o Lorcan ele no juramento com a Maeve ele saiu à procura das chaves porque na cabeça dele ele achou que dali ele tava protegendo a Maeve a única coisa que a Aileen falou com ele ali é pra proteger Terra então se ele colocar na cabeça que matar a Aileen é proteger Terra ele pode fazer sabe eu acho muito arriscado você colocar uma pessoa que te traiu desse jeito na sua corte com ou sem juramento isso aí é a Sarah querendo forçar muito pra gente o Lorcan eu sei que tem muita gente que gosta do Lorcan mas eu não gosto dele detesto esse personagem eu já falei que por mim ele morria e eu acho esse juramento e toda essa questão aqui é uma perda de tempo e outra a Aileen devia ter feito esse questionamento pra ele antes de eles pegarem o navio porque já no navio a cabine de terra se ia fazer o que se ele recusasse jogar ele do navio esse juramento veio atrasado devia ser antes mas eu não gostei disso não queria que a Aileen ficasse com o Lorcan no final porque provavelmente se os dois sobreviver ela vai ficar e eu não gostei disso eu não shippo esse casal acho que ele não merece ela tá ela é meia lerdinha meia sonsa mas eu gosto dela eu acho que os dois não é um bom casal ele ele é muito ai gente não é não é do bem eu acho que ele devia sabe o que ter ficado com a Maeve naquela hora ali de resgatar a Aileen eu acho que ele devia ter virado as costas de novo e enfrentado a Maeve porque enfrentado não ia tentar se juntar a Maeve de novo eu acho que ia ser bacana eu ia gostar ou então ele morrer num sacrifício ali de redenção durante a guerra mas eu acho que esse personagem não pode ficar na corte da Aileen não é certo alguém tem que questionar isso daí quando ela chegar porque não é certo o cara traiu ela sabe o que traiu ela a ponto dela ficar torturada ser torturada por dias meses e ela vai e coloca ele na corte dela não tem lógica isso não tem lógico isso daí é pra tentar forçar o casal Lorca mas Elide porque se ele não tivesse com Elide jamais ia acontecer isso tá não gostei não gostei mesmo o que mais acho que é isso eu vim dormir agora que eu já tô com sono mas é isso é minha revolta página 340 agora eu tô lendo aqui eu tô na página 368 a Sarah ela é bandida demais gente na página que no final do capítulo 45 ela fala assim e que alguém entrou na sala e o sal menos esperava se ver aquela pessoa pra mim ou tá sendo o Dorian ou então a Aileen porque os dois tá no caminho ali mas eu tô aqui na minha cabeça pensando eu acho que os dois vão encontrar com o Shao lá em Aniele porque os dois tá perto ali porque se a Aileen tiver lá porque a Aileen tem um charco lavrado se eu não me engano ela escutar que o Shao tá lá em Aniele precisando de ajuda eu acho que ela deve ir pra lá mas o a turminha dela e o Dorian tá no caminho ali e se ele escutar que o Shao tá ali também ele vai pra lá então acho que os três vão se encontrar ali não sei bora aguardar pra ver gente eu acho que esse vlog de leitura vai dar duas horas então deixa eu ser um cinto né falar pouco deixa eu terminar de ler aqui ver quem que vai lá quem que o Shao estranhou vamos ver aqui 388 eu falei que ou era Aileen ou era Dorian e era Aileen ai gente eu adorei eu adorei eu adorei esse reencontro a Aileen já deu uma olhada ali pro pé da Eli eu acho que vai rolar ali uma cura naquele tornozelo finalmente e eles podiam treinar a Eli pra ela virar uma guerreira fodástica também mas ela pode ser uma lady fodástica também porque ela já é mas vendo aqui eles se reencontrando falando que tem que contar as coisas um pro outro a Aileen deu uma desestabilizada na hora que falou que aconteceu muita coisa com ela o Shao reparou isso e ai gente eu tô adorando tô indo pro capítulo quarenta e nove agora eles contaram que eu vim ver Volca ai eu não posso minha irmã tá dormindo aqui do lado meu Deus eles contaram caralho meu Deus pagina 396 agora o negócio tá ficando bom agora tá ficando bom cara a Aileen agora sabe que ela é Volca a Aileen será que agora vai contar que foi sequestrada torturada podia contar logo né ai gente eu tô muito emocionada o Falcon voltou a ser jovem como eu desconfie que faria ai gente eu tô ai tô muito feliz tô muito feliz cara tô muito feliz tô na página 411 e eu tenho uma coisa que tá martelando a minha cabeça por que a Aileen tem que convencer o pessoal do continente sul a se juntar a ela eles já não estavam indo pra lá porque agora ela tem que convencer eles eu não tô entendendo isso não pra mim já tava tudo esquematizado tudo formado ali ó na fé do senhor eles já estavam indo pra lá agora ela tem que convencer eles vamos ver o que que vai dar aqui nessa batalha gente eu tô dura ela joga na cara é assim que eu gosto ai que delícia gente o que que ela falou que a única coisa que ela tem inveja da Maeve é que ela conseguiu se livrar do Lorca pesado gente que maravilha ai eu tô adorando tô adorando tomara que a Aileen não fica com ele no final apesar de eu saber que os dois vão ficar juntos no final eu não queria que isso acontecesse não queria ele podia morrer pra mim que não ia fazer diferença eu já falei isso mas eu não queria que os dois ficassem juntos no final não shippo esse casal eu gosto da E-Light eu não gosto dele tô na página 440 e que eu tava falando sobre a Irene tá grávida no meio dessa guerra toda mas pensando bem a Sarah iria colocar alguém grávida ali mesmo porque eu acho que quando a Sarah tava escrevendo esse livro foi durante a gravidez dela então faz sentido ela colocar alguém grávida ali no meio disso tudo representando ela mesma né mas o pau vai quebrar agora porque vai começar uma guerra aqui a Nielle e vamos ver o que vai dar nisso aqui mas não tô brigando com a vó dela mata essa desgraçada mas você tá rolando a porrada eu tô adorando bate bate nela e eu tô falando rebinta essa véia que eu vou matar ela eu tô na parte depois da batalha né 492 onde a Nielle tô procurando o Lorca né e ela tá ali gritando o nome dele numa coisa um desespero você ia gritar Lorca carai responde inferno ele é o surf de uma égua um que se fosse eu nem ia procurar ele gente eu sou rancoroso tá ela perdoe ele muito fácil falo sério minha filha no lugar dela não ia porque eu sou uma pessoa rancorosa tá eu sim eu tenho que mudar isso na minha vida mas eu sou eu falo ih morreu deixa ele não fumem é mas se eu fosse no lugar dela eu ia chegar lá gritando Lorca carai escuta porra cadê você inferno eu tô começando agora o capítulo 61 na página 496 e ontem eu fiz uma enquete lá no canal onde eu perguntei pra vocês se vocês queriam que dividisse o vlog em duas partes uma hora e pouco pra cada ou se fosse só um vlog de né um só sem ser dividido em partes então como vocês votaram em dividir em dois eu vou fazer o seguinte como o livro é dividido em parte um parte dois tá aí o vlog ele acaba a parte um acaba na página 450 por aí 52 alguma coisa assim na casa dos 50 então acabando aí eu já começo a editar o vlog e lanço ele enquanto eu gravo o vlog do não vou lançar ainda porque vocês vão dar spoiler eu já edito ele e deixo o salvo depois eu lanço parte um parte dois beleza mas é isso aí gente eu tô adorando tá eu já falei que eu não shippo a Eli de Lorca e toda hora que na hora que ela saiu correndo atrás dele eu revirei tanto o olho meu filho tanto o olho que tá até doendo sério mas eu tô gostando muito do a Elin tá muito calada e outra coisa gente eu pensei que a Eli ia revelar os poderes dela aí nessa cena sabe onde sei lá ela ali o negócio se rompesse e os poderes dela já viessem tipo a Jean Grey no segundo filme do X-Men sabe onde ela impede a situação parecida a represa rompe ela segura ali um pouquinho a água enquanto o aviãozinho ali dos X-Men voa eu já tava com um negócio desse assim na cabeça eles ainda não chegaram no Fortaleza dá tempo porque já tá na hora de mostrar os poderes dela né gente pelo amor de Deus convenhamos né Sara quero unhas de ferro e poderes tá não só renúncia ai tá escuro gente que eu tô na rua é eu tô lendo eu acabei de ler capítulo 64 tô no capítulo 60 eu comecei o capítulo 65 né que tá na página 504 505 é gente agora ficou muito escuro eu tava lendo ai gente acho que eu vou gravar que não tá muito escuro né então tá cheguei em casa eu gravo olha o que eu falei que eu ia fazer mas tá muito duro aqui ó eu peguei hoje mas isso é bordado né talvez isso aqui né dá uma amolecida depois porque eu tô parecendo um homem de ferro com isso aqui Ailin Manon Lissandra Serin Eli meus bebês pois vamos falar sobre tô começando o capítulo 66 não é que eu tava falando 62 tô me adiantando pois é ai aconteceu um negócio aqui que eu não esperava apesar de ser previsível eu não esperava porque a respeito da da reprisa e tal eu pensei que ou a Ailin ou a Eli iria mostrar finalmente os poderes dela ou o Dorian mais a Manon ia chegar ali a a Braxos ia pegar o cavalo ali né pelas garras e sair voando coisa do tipo o Dorian ia fazer ali um escudo com o poder dele desviar a água alguma coisa do tipo mas essa daí da Ailin apesar de ser previsível eu não esperava porque fazer uma parede de fogo e a água já bater e virar vapor eu achei meio hum agora tem uma coisa que está me incomodando no livro a respeito da da Sara porque ela está muito repetitiva tipo quando a Ailin dá os parabéns para para Irene a respeito da gravidez a Irene fala ah os féricos eles têm um olfato muito apurado talvez foi isso que aconteceu ela tem sentido meu cheiro um cheiro diferente um cheiro de gravidez na mesma página muda para o ponto de vista da Ailin ela já fala ah eu senti o cheiro da gravidez da da Irene sabe tem coisas assim que não precisava a Sara repetir que nem aqui a respeito da torre do muro de fogo o Rowan falou que ela estava segurando o poder dela há três meses aí chega no ponto de vista dela ela fala a mesma coisa que ele falou que ela estava segurando o poder dela por três meses para matar a Maeve e foi a mesma coisa que ele falou a Sara está se repetindo muito e o pior que não é num capítulo e depois no outro está na mesma página no mesmo capítulo isso é um ponto negativo que eu estou vendo nos livros da Sara nesse livro da Sara que ela está se repetindo bastante a respeito desse dela segurar o poder dela vem uma coisa muito besta na minha cabeça na hora que eu estava lendo isso eu pensei o que eu pensei besteira eu pensei o que sabe quando você tem aquela sensação você está em um ambiente público cheio de pessoas e você tem aquela vontade de soltar um pum e você não pode soltar você segura aí você sente ele subindo assim pela né pelas entranhas pela barriga assim dá um pouquinho de dozinha eu fiquei eu fiquei imaginando isso cara aí ele segura nisso por três meses eu estou assim minha amiga eu te entendo eu entendo a sua dor ai eu sou muito besta gente desculpa ai mas agora faltam aí cinquenta páginas para eu ler e acaba a parte um do vídeo né que o nome da parte um do vídeo vai ser o nome que está aqui que vê deixa eu eu estou passando os capítulos aqui para me ver o nome da parte um peraí ai meu celular está caindo parte um exércitos e aliados esse vai ser o nome da parte um do vídeo do vlog ok vou tentar ler essas cinquenta páginas agora porque eu sou muito distraído quando estou em casa por isso que eu não leio muito mas eu vou tentar ler essas cinquenta páginas agora e depois eu volto aqui para falar um pouco mais ok página 508 gente eu comecei ler agora alguma coisa tem que impedir o Dorian de ir gente ele não pode ir para morar sozinho ainda mais levando duas chaves se ele for para lá virar vai pegar ele vai tomar essa chave vai chamar os irmãos dele gente eu vou dar tanta rapa na cara do Dorian se isso acontecer que eu estou aqui oh meu Deus estou só em perto dessa perto de ir eu tenho que encontrar o o chá mas a Eileen gente pelo amor de Deus vocês estão tão perto ai que agonia página 524 que preguiça desse casal não gosto de Elyde e Lorcan juntos Lorcan eu não gosto de jeito nenhum mas a Elyde inferno 528 começando o capítulo 65 eu tenho que falar aqui eu estou achando que esse povo estão perdoando o Lorcan muito fácil ai gente eu não estou suportando ver Lorcan e Elyde juntos pelo amor de Cristo Jesus e eu falei que o Dorian ia ir para Morat levando as duas chaves não falei pois é agora é o capítulo dele não é da Manon vai dar uma merda tão grande menina mas tão grande outra coisa aqui para a gente para a gente conversar o que vai ser resolvido primeiro Irawan ou Maeve eu acho que a Maeve é mais perigosa que o Irawan então ela deve ser resolvida por último mas eu estou querendo saber eu já estou para lá da metade do livro e até agora nada falta o que 400 páginas para não terminar o livro e até agora nenhum dos dois morreu vou tentar ler aqui até a página 550 que aí termina a primeira parte que aí a gente vai para a segunda parte eu acho que é lá que o bicho pega ai meu Deus ansioso página 534 gente agora o bicho vai pegar porque o recado da do Aedion que ele tinha soltado no capítulo anterior já chegou na Manon e a Manon está reunindo as croxans então agora o pau vai quebrar mas elas pegaram as capinhas véia que estava guardada lá nos baús 10 elas estão pegando agora uma coisa que eu não mencionei eu estou tentando evitar mencionar porque eu acho ridículo eu já falei isso antes e vou repetir aqui que a Sarah teve minhoca na cabeça para não falar merda em colocar vassoura eu não consigo levar a sério quando eu leio aquelas falando que está voando em vassoura pelo amor de Cristo Sarah para com isso eu estou imaginando tudo quanto é coisa menos que a vassoura mas o Dorian foi mesmo levou as chaves e eu até falei que a minha irmã que contou o plano do Dorian ela riu de debaixo porque cara não tem lógica você ir para Morat vivendo as duas coisas que o Erawan quer cara se ele morrer lá eu vou falar bem feito mas também vou querer que ele volta só para me dar na cara dele porque ele está levando as duas chaves que o Erawan quer Dorian é muito burro cara muito burro mesmo próximo capítulo aqui é Darlene vamos ver o que vai pegar então meu povo eu terminei de ler aqui a primeira parte do livro né eu estou na página 559 começando na parte 2 capítulo 68 as últimas partes aqui eu tinha um estranho fundo verde não estou no quarto da minha prima arrumando para ir trabalhar a última parte que a Eileen acabou de descobrir que a como é que é o nome gente a Irene consegue curar os infectados pelos Vogs e ela está se perguntando se a Irene não consegue curar o Erawan mas a Maeve só que a Maeve ela não entrou no corpo de ninguém se eu não me engano ela só se camuflou ali na região mas que ela entrou no corpo de ninguém e se ela não entrou agora o Erawan sim entrou agora eles estão tentando ali ver se existe uma possibilidade de eles derrotarem Erawan e a Maeve sem precisar fazer o ficho e eu estou torcendo por isso que eu não quero nem que o Dorian nem a Eileen morra falando em Dorian eu já falei que aquele plano dele é um desastre e o próximo capítulo é dele e eu não gosto desse plano do Dorian acho que vai dar muito errado porque cara ele não tem não tem lógica esse plano dele você tentar roubar é a mesma coisa de um ladrão tentar roubar um diamante levando outros dois que ele roubou da loja vizinha sabe não tem lógica eu acho que a minha lógica aqui também não tem mas vocês entenderam porque cara como você vai tentar roubar uma o Erawan vai sentir aquilo ali gente independente dele estando camuflado na metamorfose ou não o Erawan vai sentir aquilo ali gente pelo amor de Deus isso vai dar um ruim tremendo mas bom o que eu achei da primeira parte do livro eu gostei bastante queria que como a primeira parte do livro chama Exército e Aliados eu pensei que quando acabasse essa primeira parte ia juntar todo mundo ia estar todo mundo junto só que não só o povo está indo agora realmente eles estão indo para o norte graças a Deus porque a Ed só está perdendo mas esperar para ver o que vai dar né gente bom isso me surpreendeu também com a Ed eu só estou perdendo mas também eu gostei para ter aquele negócio de não é só vitória o exército a outra parte do exército do sul acabou de chegar do continente sul com o Caxim então vamos ver o que vai dar né gente nesse tumulto todo mas eles vão passar pelo Canino Branco passando pelo pelo como que é o negócio do Farion então com certeza no caminho eles devem encontrar Manon e as bruxas dela porque cara estão muito perto o desfiladeiro ferra estão muito perto um do do outro eles tem que se encontrar só que aí o meu me delas se encontrar a a Manon falar o que o Dorian foi fazer e a ele em vez de ir para o norte ir atrás do Dorian ai gente agora falta o que acho que menos quatrocentas umas quatrocentas páginas né para terminar por aí quatrocentas páginas então a segunda parte do vlog vai ser só sobre essas quatrocentas páginas e eu estou ansioso para terminar esse livro mas ao mesmo tempo eu estou lendo ele bem devagarinho só para ter aquela emoção sabe para depois eu não ficar assim gente se eu demorar um mês isso aqui para ler ele vai ser pouco porque eu estava esperando muito esse livro ele é o último então o que eu tiver de fazer a hora eu vou fazer a hora tá porque eu quero ó sentir no coração recebeu o chamado ali do a Edna né pedindo ajuda por Terra Senna que Terra Senna está para cair de novo então vamos ver se o povo vai chegar lá a tempo de salvar Terra Senna então é isso gente essa é a primeira parte do vlog tá então se você gostou deixa aí do seu comentário sobre a primeira parte do vlog tá o que você achou dessa primeira parte o que você gostou o que você não gostou e bora esperar a segunda parte do vlog que sai também tá não sei quando mais vai sair eu deixei por aí tá bom então é isso aí gente se você gostou do vídeo dê um joinha se inscreve no canal compartilha o vídeo compartilha o canal obrigado por assistir o vídeo beijo bora ler o vídeo a o o o o e o o o o Tchau, tchau.